Palavra de vida eterna Evangelho de São Lucas capítulo 10 versículos 38 a 42 Naquele tempo Jesus entrou num povoado e certa mulher de nome Marta recebeu-o em sua casa Sua irmã chamada Maria sentou-se aos pés do Senhor e escutava a sua palavra Marta porém estava ocupada com muitos afazeres Ela aproximou-se e disse Senhor não te importas que minha irmã me deixe sozinha com todo o serviço Manda que ela venha me ajudar O Senhor porém lhe disse Marta, Marta Tu te preocupas e andas agitada por muitas coisas Porém uma só coisa é necessária Maria escolheu a melhor parte E esta não lhe será tirada Caríssimo irmão, caríssima irmã Estas figuras tão importantes Marta Sua irmã Maria E o irmão das duas Lázaro Betânia é uma casa Onde Jesus esteve várias vezes Era uma família de amigos de Jesus Temperamentos diversos Marta, a mãe de família A chefe de família solicita Lázaro com seus problemas de saúde Maria Que assume uma posição que não era costumeira daquela época Porque só ficavam aos pés dos mestres os homens E Maria se faz discípula Maria é irmã de Marta E de Lázaro se faz discípula Só isso aqui já mostra a novidade E nosso Senhor quer que Marta escolha aquilo que é o mais importante E Maria buscou, soube encontrar aquilo que não passa Que é ouvir o Senhor Tornar-se discípula dele Para ter a vida em plenitude Marta e Maria São duas irmãs que Complementam e que explicam aquilo que nós devemos fazer Amar a Deus e amar o próximo Que essa verdade Ilumine toda a nossa vida Palavra de vida eterna